Sejam bem-vindos ao Hoje News. Nesta última quarta-feira, a nossa equipe acompanhou com exclusividade a primeira neurocirurgia de neurodegeneração associada a pantotenato quinase. Essa doença é autossômica, recessiva, neurodegenerativa, rara e sem cura. Vale ressaltar que com essa cirurgia o paciente pode viver uma vida normal e saudável como qualquer pessoa. A criança que se submeteu à cirurgia evolui muito bem. A doutora Ana Moura comentou que pela manhã ele respondeu bem ao teste com eletrodos, levantando os dois braços e as duas pernas. Vamos conferir algumas imagens de como foi a cirurgia? Gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Hoje fizemos a apresentação de todo mundo. a primeira neurocirurgia funcional, uma criança usando inteligência artificial aqui em Goiás. A equipe excelente, tudo correu dentro do esperado. Muito feliz, agradeço a Deus. Toda minha vida. que emoção ver um trabalho tão bem executado nas mãos da neurocirurgiã Ana Moura. A matéria completa você irá acompanhar em breve no programa Você é Mais no YouTube. Até mais. Tchau. 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 Tchau.